Fundação Educacional de Botuporanga, 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Uniteb oferecem TVU Jornal. E aí, animado pro feriadão? Já estamos no ar com o TVU Jornal e com imagens gravadas no início da tarde na rodovia Euclides da Cunha. Movimento tranquilo, apesar de estar um pouco mais intenso. É gente pegando aí a estrada pra curtir bem os três dias que vem por aí. Esse é um dos assuntos dessa edição que também vai falar. 1 milhão e 800 mil reais, verba destinada pra Santa Casa, vai ajudar o hospital que tem 70% dos atendimentos feitos com pacientes do SUS. Renata Sorra está em Botuporanga e daqui a pouco apresenta o espetáculo Esta Criança. Os convites já estão sendo entregues no centro de convenções. No esporte, a Bianca é o destaque de hoje. A jovem tenista está mandando bem na modalidade. Vamos mostrar a rotina de treinos e também a paixão dela pelo esporte. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A gente começa o TV O Jornal falando do movimento aí nas principais rodovias da nossa região, que deve ser bem mais intenso por conta do feriado. Muita gente pega a estrada daqui a pouco, né? Essas imagens foram gravadas pelo nosso repórter cinematográfico André Garcia no início da tarde. A gente vê aí que ainda estava tranquilo e até domingo deve ser bem maior o movimento, por isso tem policiamento reforçado. O foco é a prevenção de acidentes e coibição especialmente de infrações, como ultrapassagens indevidas, uso de álcool ao volante, transporte incorreto de crianças e excesso de velocidade. Muita atenção pra não sofrer nenhum acidente e nem causar, né? E a gente tem falado constantemente aqui no TV O Jornal que a Santa Casa de Votoporanga, assim como centenas de hospitais do país, tem passado infelizmente por uma crise financeira há anos. O hospital é o principal da região e 70% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje teve a assinatura de um convênio que vai liberar 1 milhão e 800 mil reais pra Santa Casa. Dinheiro que traz um pouco mais de alívio. O prefeito João Dado assinou o termo de fomento entre o município e a Santa Casa, a fim de formalizar o repasse de recursos na ordem de 1 milhão e 800 mil reais. Uma subvenção realmente que vem ajudar muito o hospital, principalmente aos usuários do SUS, né? Pra gente garanta a qualidade do serviço. O provedor também destacou as ações voluntárias dos últimos dias, fundamentais para a manutenção do hospital. A região vem fazendo um trabalho maravilhoso de arrastões, de quermesses, de leilões. Isso é muito importante para o hospital. O prefeito João Dado elogiou a união de esforços para que a Santa Casa sobreviva e mantenha o atendimento de qualidade e espera que o recurso atenda aos anseios da instituição. Nós estamos empenhados a fazer com que o poder público municipal atue de maneira decisiva para ajudarmos a nossa Santa Casa para que ela tenha recursos necessários e suficientes para proteger a vida, para dar uma assistência à saúde cada vez mais importante, mais eficaz, mais eficiente. A Santa Casa de Votoporanga comemorou este ano 77 anos de fundação e você pode ajudar o hospital a manter o atendimento, fazendo doações, trabalhando como voluntário ou mesmo participando aí da campanha Saúde que dá Prêmio. Pra saber como contribuir é só ligar na segunda-feira lá pelo telefone 3405-9139. Vamos colaborar. E segue até a semana que vem a nona edição da campanha Aluno Solidário. A iniciativa da Prefeitura de Votoporanga pretende arrecadar alimentos não perecíveis que vão ser destinados aí para as entidades assistenciais aqui do município. Estudantes das unidades de ensino das redes públicas e privadas estão trabalhando nesse objetivo também e você pode ajudar. É só do arroz, feijão, macarrão, leite ou óleo nos pontos de coleta que são escolas e unidades de saúde. Agora vamos aos destaques do Noroeste Paulista. É o Região em um minuto. Boa noite Wender, boa noite a todos. Duas pessoas foram presas hoje de manhã em uma operação da Polícia Civil e Militar em Pereira Barreto. Entre as ordens de prisão estão os mandados por roubos, tráfico de drogas e violência doméstica. Durante a operação as polícias também apreenderam drogas. Uma empregada doméstica viveu momentos de tensão ontem à noite enquanto voltava para casa. A vítima foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta. Eles se aproximaram e anunciaram o assalto. Derrubaram a mulher e a agrediram. E ainda ameaçaram a de morte. Os bandidos fugiram levando o celular da vítima. A polícia foi assolada, mas não localizaram os assaltantes. E já foram enterrados os corpos dos dois idosos que morreram depois que um barco que estavam virou no rio Tietê, em Nova Horizonte. Eles foram pescar por volta da meia-noite e meia de terça-feira. Mas cerca de uma hora e meia depois, uma forte rajada de vento atingiu o barco. Um deles só se salvou porque estava de colete e conseguiu segurar em um isopor, até chegar à prainha. A polícia científica foi ao local e a civil investiga o caso. Uma boa noite e um ótimo final de semana para todos. Até segunda, Angélica. E ainda falando da região, uma reunião entre representantes do Hospital IELAR e da Prefeitura de Rio Preto discutiu sobre o futuro do hospital, que também passa por uma crise financeira. Desta vez, os representantes da instituição apresentaram a proposta de vender o hospital e já o secretário da Saúde, o Eleus Espaiva, sugeriu solucionar o encaminhamento de pacientes que têm deixado de ser atendidos no IELAR. E daqui a pouquinho, às oito e meia da noite, tem Renata Sorrá, aqui em Votoporanga, apresentando o espetáculo Esta Criança. A peça integra a programação do primeiro bimestre deste ano do Circuito Cultural Paulista e é de graça. Vencedor de quatro prêmios Shells de Teatro, o espetáculo Esta Criança tornou-se um dos grandes destaques dos palcos brasileiros. O espetáculo parte da relação entre pais e filhos para uma reflexão sobre a família e a existência humana. Em dez cenas curtas, a peça aborda diferentes aspectos dos relacionamentos familiares, passando por situações engraçadas, constrangedoras, de agressão e de desabafo. Quatro atores vivem diferentes papéis em histórias que parecem desconectadas entre si, que, na verdade, compõem um único painel, trazendo diferentes pontos de vista para um tema em comum, numa convergência reflexiva e dramática sobre as relações humanas. Está realmente imperdível, hein? E no próximo bloco, os detalhes da previsão do tempo para este fim de semana prolongado e também tem a oportunidade de trabalho aqui para a Botucoranga. É já a seguir. Voltamos com o TV O Jornal e agora com um exemplo que vem do Colégio Unifev. Os alunos do nono ano do ensino fundamental e do primeiro do ensino médio iniciaram, neste semestre, o projeto Pensando Bem. Essa ação busca educar os jovens visando o autoconhecimento, o autorrespeito e também a cidadania entre eles. Tudo isso por meio de palestras ministradas por especialistas que são inseridos no contextos educativos dos alunos e incentivam as formações ética, física e emocional. Para quem está pegando a estrada, é bom saber como fica o tempo neste fim de semana. Hoje o fim da tarde já mudou um pouco, foi bem nublado, né? Só que a chuva mesmo só deve chegar amanhã, tanto aqui quanto para a região de Rio Preto. Boa noite, Wender. Boa noite a todos que nos acompanham. Na capital, a sexta-feira promete ser de sol com muitas nuvens e previsão de chuva a partir do fim da manhã. A mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar nos 25 graus. E tem previsão de chuva para Rio Preto. O céu deve ficar nublado e pode chover a qualquer momento. As temperaturas ficam entre 21 e 28 graus. Aqui em Votuporanga, a chance de chuva é de 90%. O dia será chuvoso, a noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. Os termômetros vão de 20 a 30 graus. Uma ótima noite a todos. Amanhã eu volto. A venda de títulos públicos à pessoa física pela internet atingiu recorde em março. Segundo números divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, as vendas somaram 2,648 bilhões de reais no mês passado. O maior montante mensal desde a criação do programa Tesouro Direto em 2002. Os investimentos de menor valor continuam a liderar a preferência dos aplicadores. Esse aumento deve-se à queda de rendimento que a poupança tem apresentado, atraindo o pessoal para o Tesouro Direto. A boa notícia é que o mercado de trabalho dá sinais de recuperação. Isso de acordo com o estudo do IPEA. Além dos dados apresentarem que houve melhora nos salários em nível nacional, também aumentaram as oportunidades, principalmente para quem tem mais tempo de estudo. O estudo mostrou que a indústria de transformação reduziu o ritmo de fechamento de vagas. Quem tem mais instrução está conseguindo voltar mais rapidamente ao mercado. No ano passado, o número de trabalhadores em nível superior contratados aumentou 2,5% em comparação com 2015. Já para quem tem o ensino fundamental incompleto, foi registrada uma queda de 5,6%. E para quem completou o ensino fundamental, o índice ficou em menos 8,3%. Para esse consultor, os empresários estão aproveitando a grande oferta de bom de obra para selecionar quem tem mais conhecimento e experiência. As pessoas com mais experiência, eventualmente até já aposentadas, precisam retornar ao mercado de trabalho porque alguém da sua família, do seu ciclo familiar, está desempregado em virtude dos milhões de pessoas que nós temos. Então, essas pessoas com mais idade e mais experiência estão tendo que voltar para poder complementar a renda familiar. O levantamento também mostrou que a força de trabalho no país está ficando mais idosa. Houve um aumento de 1,1% de trabalhadores com mais de 59 anos de idade. Segundo os pesquisadores, isso aconteceu por dois motivos. A população brasileira está envelhecendo. E alguns aposentados também decidiram deixar o descanso de lado e voltaram a trabalhar. São pessoas que seguiram os mesmos passos do consultor Sérgio Dias. Ele aposentou e depois de ficar três anos em casa, decidiu montar a própria empresa. Retornou ao mercado e não pensa mais em parar de trabalhar. Eu ainda me sinto capaz de produzir, ainda consigo aprender coisas, que é muito importante. Então, eu acho que isso é a razão de ser, de você trabalhar depois de aposentar. Além de você reforçar a sua renda. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. Farmácia está contratando atendente de loja. Candidato deve ter mais de 18 anos e ter disponibilidade de horários. Interessados, mandar currículos para amarohiegler.gmail.com Empresa contrata homens e mulheres com ou sem experiência. O candidato deve ter veículo próprio. Entregar currículos na Rua Tocantins, no número 3132. Empresa contrata representante comercial para Votoporanga e região. O candidato deve ter disponibilidade para viagem e ter veículos próprio. Enviar currículo para vendas.jfariasdistribuidora.com.br Metalúrgica de Valentim Gentil, contrato operador de corte e dobra de perfis de aço com experiência. Interessados, enviar currículos para contato.jfariasdistribuidora.com.br Ainda falando de emprego, as reformas trabalhistas solicitadas pelo governo devem acontecer antes que a gente imagina. É que agora elas entraram em um requerimento de urgência que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados a pedido do governo. Isso obriga a celeridade na tramitação da proposta. O pedido foi aprovado por 287 votos a 144. Com isso, a partir de agora, não é mais possível que os deputados façam pedido de vista ou emendas à matéria na comissão especial que analisa o substitutivo do deputado Rogério Marinho. Depois de uma sessão tumultuada, o presidente da Câmara dos Deputados disse que a matéria pode ser votada no plenário da Casa já na próxima quarta-feira. Segundo ele, o prazo para emendas vai até segunda e na terça a reforma será votada em comissão. Entre os principais pontos da reforma estão negociado sobre legislado, que dá a possibilidade de que nas negociações entre patrão e empregado, os acordos coletivos tenham mais valor do que o previsto na lei, como parcelamento de férias anuais em até três vezes. Fim da contribuição sindical obrigatória. O texto prevê que a contribuição sindical fique restrita aos trabalhadores e empregadores sindicalizados. O desconto do pagamento da contribuição deve ser feito somente depois de manifestação favorável do trabalhador ou da empresa. Trabalho intermitente. A proposta prevê a prestação de serviços de forma descontínua, podendo alternar períodos em dia e hora, cabendo ao empregador o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas. Trabalho terceirizado. A medida estabelece uma quarentena de 18 meses entre a demissão de um trabalhador e sua recontratação pela mesma empresa como terceirizado. Também garante o mesmo atendimento médico e ambulatorial destinado aos demais empregados para quem for terceirizado. O porta-voz do governo, Alexandre Parola, fez declaração à imprensa logo após a aprovação na Câmara. A aprovação da urgência indica uma sintonia entre o executivo, o legislativo e a sociedade brasileira em torno da necessidade de aprimoramento dos marcos que regem as relações de trabalho em uma economia que volta a crescer. É bom todo brasileiro acompanhar essas reformas que vai mexer na nossa vida, né? Essa reforma trabalhista, por exemplo, também prevê algumas mudanças para os trabalhadores que passaram a exercer suas funções em casa e também sobre as multas que têm que ser pagas pelas empresas e pelos trabalhadores. E você, já sacou o seu FGTS das contas inativas? O governo informou hoje que mais de 15 bilhões de reais já foram retirados dessas contas. No próximo dia 12 de maio, vão poder retirar esse dinheiro quem nasceu em junho, julho ou agosto. E a seguir, você vai conhecer a Bianca, a tenista voto-pranense, que tem mandado bem nas competições da modalidade. E também os detalhes do concurso MIS e MISTER em Andeara. E o meu Jornal volta já! E a região se prepara para mais um concurso de beleza. Dessa vez, as inscrições estão abertas para o concurso MIS e MISTER em Andeara, que será no dia 6 de maio. O organizador Paulo Pupim conversou com a nossa equipe e passou alguns detalhes. Quem pode participar do evento? Bom, da cidade de Andeara, podem participar crianças e adolescentes de 5 a 28 anos. E da cidade da região de Andeara, eu tenho as cidades da região de Andeara, podem participar pessoal de 14 a 28 anos. As cidades que podem participar do concurso MIS e MISTER em Andeara regional, é a cidade de Macaubal, Sebastianópolis, Ideolanda, Gastão Vedigal, Monções, Magda e Florial. Essas cidades podem participar, porque nós vamos fazer dois concursos em um. O MIS e MISTER em Andeara e o MIS e MISTER regional em Andeara. Como podem ser realizadas as inscrições? As inscrições podem ser feitas na cidade de Andeara, na Escola Objetivo, no Loja Gente Pequena, no Espaço Flávia Franco e com o Vitor Brezeghello. Ou com o nosso coreógrafo Matheus, no celular, é 017-992-22-9137. As obras do Complexo Esportivo da Unifeb na cidade universitária continuam. Desde o início deste mês, parte do local está sendo cercado por alambrados. A implantação das grades de proteção soma um investimento de mais de 37 mil reais. O complexo prevê a construção, por exemplo, de um conjunto aquático para competições da modalidade. Agora o nosso assunto é esporte, porque Votoporanga tem um novo destaque no tênis. É isso mesmo, você vai conhecer agora a Bianca. Ela é uma jovem tenista e a gente foi conhecer um pouco dessa preparação e como que está aí, né? Ela que está participando de várias competições e levando muitos títulos. A tenista Bianca, de 13 anos, começou 2017 com uma conquista importante. Ela foi a campeã da etapa Rio Pretense do Campeonato Paulista de Tênis, realizado no início deste mês no Clube Monte Líbano. Bianca disputou a final do campeonato como atleta do Centro de Excelência de São José do Rio Preto e conseguiu a vitória por 2x7x0. Bianca adotou o tênis como esporte desde os 9 anos e hoje vem participando de jogos de alto nível. Todo o trabalho é acompanhado pelo treinador João Luiz. Tem visto a evolução dela a cada mês, a cada dia também. É uma menina muito promissora, dedicada e até apresentado bons resultados, como a gente tem visto aí em alguns torneios. E como não poderia ser diferente, Bianca tem total apoio da família, que está sempre acompanhando ela nos treinos e nas competições. A gente se sente muito orgulhosos, né? A Bianca tem mostrado muito desempenho sempre. Ela é uma menina esforçada, batalhadora. Fora o sofrimento que a gente fica e torce, vibra junto, é muito emocionante para a gente também. Eu que sempre fui do esporte, sempre gostei muito de incentivar as crianças a fazerem ter uma filha da gente pegando e entrando no esporte, se destacando. É um grande orgulho. Eu como padrasto sou um pai de coração. Adoro esporte e estou muito feliz de ver, porque o esporte tira também de um caminho ruim. Incentiva você a ser mais centrado, a ter objetivos na vida, a ter mais determinação. Então a gente está muito feliz e participando junto, vivendo junto as emoções. Apesar da pouca idade, Bianca já tem planos para o futuro. O meu maior sonho é ser uma jogadora famosa. Desejo participar de vários campeonatos e chegar muito longe. Estou tentando dar o meu melhor, né? Eu sei que eu vou fazer uma parte na vida dela que eu vou olhar para trás, a gente vai olhar e falar, Bia, bacana, foi legal e ser agradecido também de ter a oportunidade de ter ajudado a chegar lá, fazer com que ela chegue lá, né? Parabéns para a Bianca e desejamos sucesso na caminhada que tem aí pela frente. A nossa pauta agora continua sendo esporte, mas agora a Copa do Brasil nos comentários do blogueiro Jefferson Camargo. E aí, galera do Futeblog, hoje quinta-feira. Bom dia, ontem muito futebol. A gente começa falando da Copa do Brasil, dois confrontos ontem dos paulistas. O São Paulo precisava vencer o Cruzeiro ontem por dois gols de diferença, venceu por 2x1. Fez uma grande partida, foi a melhor partida do São Paulo no ano, mas não foi suficiente. O São Paulo jogou o tempo todo para frente, jogou no ataque, mas o Mano conseguiu fazer com que o time do Cruzeiro segurasse muito bem a pressão do tricolor. E aí o São Paulo foi desclassificado da Copa do Brasil, voltou para casa sem a vaga. Isso porque o Cruzeiro tinha vencido no Morumbi por 2x0. Ontem, quem jogou pela Copa do Brasil também foi o Corinthians. O Corinthians voltou a repetir o placar do jogo de Porto Alegre, 1x1 contra a equipe do Internacional, jogando na Arena Corinthians. O Corinthians saiu na frente com o gol do Maicon, depois acabou se perdendo no jogo, muito nervosismo por parte da equipe do Corinthians. E aí, como o primeiro jogo tinha ficado 1x1, a decisão foi para os pênaltis. E aí foi a grande diferença do jogo. Depois de perder muitos gols no tempo normal, a equipe do Corinthians perdeu 3 penalidades. Marcelo Lomba foi muito bem nos pênaltis. Mérito para o Internacional, que suportou a pressão da torcida do Corinthians também. E foi merecida a classificação do Inter. O Inter buscou o empate, não se entregou durante o jogo todo. O Corinthians não fez uma boa partida e pagou o preço. É o que acontece no futebol. Não tem jogo ganho. A bola pune no futebol, como diria o Muricy Ramalho. E foi o que aconteceu ontem na Arena do Corinthians. Agora, os paulistas na Copa do Brasil. Restam aí o Palmeiras e o Santos, que entram nas oitavas de final. O Palmeiras, com o sorteio que aconteceu hoje, vai pegar o próprio Internacional de Porto Alegre. E o Santos vai enfrentar a equipe do Paissandu do Pará. Por falar em Santos, ontem a equipe do Dorival Júnior jogou na Colômbia contra a equipe do Santa Fé. Empatou por 0x0. Não foi um grande jogo. O Santos criou muito poucas oportunidades. Essa aqui é a verdade. Agora, o fato mais curioso desse jogo foi que o atacante Ricardo de Oliveira, ele foi homenageado com um minuto de silêncio antes de começar a partida. Acontece que ele não morreu. Então, foi um engano lá da organização da partida, mas foi muito engraçado. Uma equipe brasileira, outra que jogou ontem, foi a equipe do Atlético Mineiro, o Galo. Foi até o Paraguai enfrentar a equipe do Libertar e perdeu por 1x0. Hoje, nós temos mais dois brasileiros em campo. O Grêmio vai até o Paraguai enfrentar o Guarani. E o Botafogo do Rio vai até o Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Ontem, nós tivemos também a definição dos semifinalistas da Copa dos Campeões da Europa. Nós tivemos a vitória do Mônaco novamente sobre o Borussia Dortmund por 3x1, dessa vez jogando na França. E o jogo do Barcelona contra a Juventus de Turim, 0x0, a Juve classificada, porque venceu o jogo de ida por 3x0. Dessa forma, ficaram os quatro semifinalistas. Atlético de Madrid, Real Madrid, Juventus da Itália e o Mônaco da França. Esses, através do sorteio, decidirão a Copa dos Campeões da Europa. O sorteio vai definir os confundos para a grande final no País de Gales, tá certo? Por hoje é só. Um grande abraço para vocês. Até segunda-feira com mais um Futablog. Tchau, tchau. Tchau, Jefferson. E o TV Jornal também fica por aqui. Para rever as nossas reportagens é só ir lá. facebook.com.br ou tvunifev.com.br Amanhã eu te encontro no meio de meia, já na primeira edição do TV Jornal. Aproveita bem essa noite, um ótimo descanso e até lá. Aproveita bem essa noite, um ótimo descanso e até lá. E aí Música E aí E aí E aí